Helena Blavatsky tem relação com satanismo? Sua filosofia e ligação com esoterismo e hermetismo seria, na verdade, lobo trajado de cordeiro? Parecendo ser algo do bem, mas no fundo faz parte do G.O.? Não! Isso foi a manipulação que o G.O. fez contra o movimento que Helena Blavatsky fez. Ela começou com o seu trabalho, ela tinha alguns contatos, ela recebeu informações e ela foi perseguida, caluniada, difamada, foi presa, foi ameaçada várias vezes. Como a gente sabe que o G.O. faz, né? Por que fizeram isso com ela? Se ela estava trazendo uma obra, ela escreveu vários livros, A Isis Sem Véu, depois A Doutrina Secreta e outras obras posteriores. Como que aquele conhecimento iria incomodar tantas pessoas ao ponto de perseguirem aquela mulher, uma paranormal, que estava ali realizando um trabalho de bem para a humanidade? O que aconteceu? Algumas pessoas que se envolveram com a sociedade teosófica, ao lado da Blavatsky, posteriormente à sua morte, continuaram com o trabalho, desvirtuaram todos os princípios e o real trabalho que deveria ser feito. Por isso que aqueles que orientavam Blavatsky não apareceram mais, não continuaram dando os direcionamentos para o grupo. A teosofia acabou se perdendo muito no misticismo, no esoterismo, nas especulações. Agora, o movimento inicial de Blavatsky tem nada a ver com o movimento do G.O., assim como outros grupos que também foram manipulados pelo G.O. Todos eles sofrem interferência de alguns infiltrados do G.O. que fingem estar ali realmente, lobos em pele de cordeiro, para destruir um movimento que está iniciando. É a mesma coisa agora que se surgir alguém dentro do G.O. e o G.O., isso não vai acontecer. Mas se o G.O. se infiltrar no G.O. e tentar desvirtuar todo o trabalho que nós estamos fazendo. Foi isso que aconteceu no passado, com diversos grupos. E a Blavatsky, não. A Blavatsky tinha um trabalho excepcional e devemos dar muito valor a ele. Não confundir a Blavatsky e a teosofia original com o movimento teosófico que veio depois dela. Isso, sim, teve muita distorção e muita manipulação. A Ayurveda não recomenda o consumo de alho e cebola. Eles dizem que fazem muito mal para corpos energéticos, que atrapalham o desenvolvimento espiritual, etc. Não, isso não procede. O alho e a cebola são extremamente importantes para a nossa saúde. Nós devemos ingerir, sim. As pessoas criaram esse mito porque muitas pessoas que buscavam a meditação, a interiorização, se sentiam mal com a vibração do alho e da cebola. Mas lembra que existe uma historinha aí que dizem que essas coisas expulsam demônios, expulsam os vampiros, expulsam os seres obsessores? Tem gente até que coloca alho e cebola em casa, em certos pontos, para afastar a energia negativa? Pois é, por que será, né? Então, essas substâncias são muito boas para acelerar nossa frequência, para desintoxicar o nosso corpo, mas deixa um pouco de bafo, né? Esse é o único problema.